Eu adoro quando as pessoas me perguntam Mas pessoal, vim de semana fora, para onde é que vais? E eu tenho que ir para Londres e as pessoas dizem outra vez. Bom, aqui estamos nós de novo. Mas desta vez, a primeira vez dos dois, eu e namorada, of course. A primeira vez dos dois no verão. Hoje é o segundo dia de verão, 22. E está este tempo maravilhoso, como vêem, t-shirt. Eu já tinha apanhado uma vez no outono, bastante sol em Londres. Mas como está agora, nunca tinha apanhado. Está mesmo bom. Clear skies. Clear skies e tipo não se vê nada. Can you see? Não estão completamente clear skies, mas está bom. Vê-se o céu azul. Não dá aquele sol tipo a torrar, a torrar, a torrar. Mas está bom, estão 26, 27 graus. Está assim uma brisazinha, mas quente. Mas não abafada. Está perfeito. E neste momento estamos, portanto, nós já chegámos ontem à noite. Foi a primeira vez também que fomos para o aeroporto de Luton. Primeira vez do aeroporto de Luton. E ficámos no... A malta ali a fazer vídeo as chamadas e eu a fazer o vlog. Fomos pela primeira vez para o Luton. Porque a verdade é que vamos sempre ou para Heathrow ou para Gatwick. Eu já fui para Stunstead há muitos anos atrás. Mas é bastante complicado. Quer dizer, agora acho que já há um comboio também de Stunstead. Mas eu na altura apanhei autocarro duas ou três vezes de Stunstead para a cidade e foi um caos por causa do trânsito. E, portanto, sempre tive muito medo de ir para Luton porque achei que ia acontecer a mesma coisa. Fomos para Luton porque também já tinha várias pessoas que eu conheço que tinham me dito que agora Luton também tinha um comboio que era super rápido. Tive 20 minutos para a cidade e olhem que correu super bem. O nosso voo, lá está. Nós temos sido muito azar ultimamente. Super atrasado. Já chegámos quase a uma da manhã cá a Londres ontem à noite. Portanto, acabámos de ficar no hotel do aeroporto a passar a primeira noite. Mas nós já estávamos à espera que isso fosse acontecer, sinceramente. Portanto, já tínhamos reservado assim. Porque supostamente nós já íamos chegar perto da meia-noite. Portanto, olhem, com o atraso que houve já chegámos mais até para a uma da manhã que outra coisa. E agora de manhã já fomos comer qualquer coisa, já fomos para o hotel onde vamos ficar. Desta vez vamos ficar em Queensway. E estamos a atravessar o Hyde Park agora para ir dar uma passeata. Queria ver se vi uns esquilinhos para vocês verem. Porque das últimas vezes que fiz vlog, não fui ver os esquilinhos. E eles agora também estão mega satisfeitos por estar um solinho de escondal. Embora não tenham certeza se estes esquilos gostam de sol ou não. Anyways, tagando a tempo, bem-vindos ao vlog. Vamos basicamente visitar Londres só porque sim, again. Obviamente, vimos também para um concerto porque... Eu não sei se vocês sabem, mas eu desde os 12 anos que sou obcecada pela Jack Johnson, adoro. E eu só o vi uma vez, ele foi duas vezes a Portugal. Uma vez eu tinha... A primeira vez que ele fui eu acho que tinha 12, 13 anos. Portanto, eu não fui. A minha prima foi na altura. E ela até me deu tipo o bilhete do pavilhão atlântico. Para eu ficar como recordação. E passados 2 anos desse concerto, ele foi a Portugal outra vez, ao pavilhão atlântico. E eu fui... Tinha 15 anos. Nunca mais fui a Portugal. Eu adoro. Até estava naquela ideia que nunca mais o ia ver. E nós quando viemos cá no ano passado, em novembro, ao Interwanderland. Estávamos a passar numa estação de metro. E vi um póster a dizer de Jack Johnson, junho de 2023. E eu fiquei assim, a olhar para o póster e fiquei tipo... Ah? Ok, temos que vir. Porque eu não achei que fosse ver o Jack Johnson de novo. E cá estamos. Portanto, hoje vamos ao Invento e a Paulo ver o Jack Johnson. Eu sou mesmo muito, muito fã. Portanto, vai ser... Está claro. Estou mesmo feliz. Porque lá está. É um dos meus cantores favoritos desde sempre. Há muitas músicas que remetem à minha adolescência. E... Agora pela tarde vamos passear. São 3 da tarde o evento do concerto, o Cenas. Que ele acho que é... Supostamente as portas abrem às 7. Mas acho que ele só começa a cantar às 9. Portanto, não sei, por aí às 8 podemos ir para lá. Portanto, temos muitas horas para passear pela cidade. E é isto. Vou passar na Primark. Na Oxford e vou-vos mostrar. Aquela Primark é maravilhosa. E acho que tem toda uma cena. Pelo menos a última vez que eu cá estive tinha toda uma secção de beauty. Eu estava a pensar a comprar alguns produtos de make-up para testar no canal para vocês. E é isto. Vou-vos mostrando. Já falei demais, já estou tipo 5 minutos de conversa. O tempo está mesmo fixe. Boi pássaros e boi senas. Vê se vejo uns esquilinhos para vos mostrar. Até já. Encontramos um esquilinho. Olá. Olá, querido. Olá. Está bem? Eu não tenho nada para lhe dar. Ele vai perceber que eu sou mentirosa. Querido. O que fugiste de mim? Oh meu Deus, ele está a fugir. Ele está literalmente a fugir. O que é que ele está? Sim. Oh. Querido. Oi querido. Ele está assim um bocado rapado. Não percebo muito bem porque se está trocado pelo ou se lhe aconteceu alguma coisa. Espero que não. Olá. Portanto, o Joaquim falou aqui connosco. Chamamos-lhe de Joaquim. Ele está a confiar em mim, mas eu não tenho nada para lhe dar. Pronto, ok. Vamos deixar lá em baixo. Beijinhos. Só para dizer, quem gosta de Bubble Tea, fomos a este Bubble Magic. É muito fixe. Este especificamente, o roxo, nós provamos há duas semanas no Porto, que é a Taro. É um ingrediente que sabe, sabe tipo a papacera lá, que é meio bolacha, meio papacera lá. Escolham com açúcar porque isto nós, no Porto, experimentámos sem açúcar e foi um bocadinho estranho, um bocadinho aguado. No caso, escolhemos agora a Taro Normal com açúcar e é brutal. E este era de quatro frutas. Este tinha, nós escolhemos grape jellies, portanto, tipo gelatininhas de uva. E este, metemos aquelas popping bobas, que são tipo as bolhas que explodem, com sumo lá dentro, de morango e ficou fixe, dentro do Selfridge's, muito fixe. Começo a fazer um passeio por Oxford Street, já fomos a alguns sítios, já fui a uma primarca, mas tinha poucas coisas de beleza, portanto, vou tentar ir à primarca lá da outra ponta de Oxford, que é ao pé de Tottenham Court Road, que lá tem toda uma secçãozinha de beleza e vê-se como por umas coisas para testar no canal. Não vos consigo explicar o quão é que é que eu estou com isto. Este era o momento em que eu desio uma asneira. O que é que eu estou com isto? 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 Música 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 Segundo dia, desculpem, eu tento sempre pôr-vos num sítio onde vocês me vejam, mas não está assim tão bom quanto isso, casa bem eu vou fazer a minha maquilhagem enquanto falo convosco Jack Johnson foi amazing, vocês não estão a perceber que eu chorei eu chorei, eu não estava à espera porque sei lá, imagina, eu digo sempre ah, vou chorar imenso nos concertos, depois nunca choro fico só tipo a curtir imenso e a rir-me mas eu ontem literalmente chorei durante o pai e duas músicas tipo as do início logo porque eu não achei que fosse ver este senhor novo e então foi um bocado de emoção imagina, Jack Johnson fez parte tipo da minha vida praticamente toda eu comecei a ouvir para aí aos 12, constantemente para aí até aos 25 eu ouvia todos os dias depois acalmei um bocado porque os últimos álbuns dele eu já não o adoro tanto assim marcou e marca completamente a minha vida tipo, sei, as letras todas trago à frente e tendo para trás, foi amazing ele é boa, é fixe, a vibe do concerto estava brutal, não teve nada a ver com o concerto que eu assisti há muitos anos atrás porque eu fui ao pavilhão atlântico e por muito Jack Johnson seja aquela vibe muito relaxada e não sei que é tipo, é o pavilhão atlântico, não sei não sei se foi o público português, não sei, não sei ou então se calhar eu simplesmente era muito nova para me apresentar esse tipo de coisas mas a vibe ontem estava meio fixe, as pessoas estavam todas a curtir imenso a rir-se imenso, a cantarem e ele dizia para as pessoas escolherem músicas que queriam ouvir e ele tocava, depois dizia olha, eu já não toco isto tipo há 15 anos só saia o refrão da música depois as pessoas ajudavam, foi amazing, brutal, incrível pá, sabe qual é o problema que eu agora quis ver de novo? é um problema gravíssimo, mas bem very happy about it vamos hoje, por acaso não sei o que nós vamos fazer hoje ah, já sei o que é que vamos fazer hoje vamos ao Westfield, ao centro comercial onde eu ia o primeiro Sephora do UK eles no UK sempre tiveram tudo o que está disponível na Sephora mas nunca tiveram Sephora, Sephora sempre foi aquela cena eu nunca percebi muito bem qual é que era qual é que era a razão para eles não terem Sephora mas eles não tinham Sephora e portanto vamos lá para eu ver e quando nós viemos cá no final do ano passado ainda não tinha aberto portanto, estou curiosa vamos continuar andando à volta nós naturalmente, a não ser o conceito de Jack Johnson devíamos só passear, a nossa cidade favorita pretty much não há assim nada mais ai, um prêmio, meu Deus vamos passar em alguns dos nossos sítios favoritos comer nos nossos sítios favoritos dar voltinhas e aproveitar o tempo incrível que está nesta cidade que é raro não sei se posso gravar na Sephora, mas eu vou tentar esqueci completamente de explicar a sala, genial fomos para ver o Jack Johnson foi no Event em Apollo que é tipo uma sala de espetáculos que há aqui que é ao pé de Hammersmith muito fixe, não é muito grande deve ser para aí do tamanho, não sei, se calhar do Coliseu não, se calhar é um bocado mais pequeno é maior é maior? achas? não me deu essa sensação é maior é? porque é maior bem parecia que não era tão grande como o Coliseu mas bem, teve vários de Coliseu embora seja mais pequeno menos mil pessoas, ainda é um bocado mas, a sala está feita de uma maneira muito inteligente que é, a sala é assim, portanto vocês têm o palco e depois, portanto, na zona da plateia que é onde nós ficámos óbvio que tem tipo uma bancada, um género de uma varanda gigante que é o segundo piso idealmente, aí é o melhor sítio mas, ficarem na plateia de pé aquela de frente ao palco na parte, mesmo ao pé do palco é assim raso o chão e depois começam a subir faz lembrar um bocado as colinas do Rock in Rio do Parque da Bela Vista naquela cena que tipo é a subir ou seja, toda a gente vê porque os da frente são os mais baixos mas também não tem ninguém à frente e os que estão para trás estão cada vez mais altos ao sair ou seja, vêem sempre genius o som estava muito bom a sala é muito fixe a entrada foi muito a smooth não havia cá filas nem nada foi entrar e chegar na leisinha gostei muito ok, agora sim vou me despachar senão nunca mais até lá Primeira séfera do Westfield gigante gigante não sei se fosse gravar lá dentro mas bem, vamos descobrir se vocês não estão a perceber cá há tudo aqui COSAS há aqui deste lado HOUSE LABS eu já vi literalmente tudo REFI pronto, aqui são as básicas digamos assim que nós também temos disponíveis mas literalmente há um pouco de tudo o que é que é que está a perceber? done essa ela é a pior oh meu Deus, eu vou me desgraçar danessa Myrix não estão a perceber? Vocês não estão a perceber que eu estou aqui com problemas graves em decidir o que é que quero fazer à minha vida. Fenty Hourglass. Imaginem, eu preciso deste pó, não é? Já sabemos que eu preciso deste pó em grande. Vocês vão dizer, Rita, tu não precisas de nada, tu tens muita coisa. E vocês têm razão, é um facto. Por favor, venham a esta, se vocês são entusiastas de make-up, vocês têm que vir a esta Sephora. Literalmente eu nunca vi tanta coisa na minha vida junta, a não ser nos Estados Unidos. Mas tipo, isto está incrível. Este lipstick bar com tudo. Oh, meu Deus. Lindo, lindo, lindo. E tem aqui os hot on social media. Este aqui, o Hiram, está sempre a falar disto. Uau. Giro, 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 giro. Já perguntei à senhora se podia gravar, ok? Eu não sou essa pessoa que vocês acham que grava sem pedir. Por acaso até sou às vezes, mas não é o caso. Já ouvi muita gente falar desta marca de cabelos. Não sei por onde começar, to be honest. É tipo a Olaplex. É tipo, toda a gente diz que é tão bom que não se sabe bem por onde começar. Milk, Too Faced, eles têm literalmente tudo. Incrível. Tarte. Tarte. Sephora Collection. Uau. Temos aqui toda a zona de skin care com um monte de coisas incríveis. Uau. Uau, olha aí, First Aid Beauty. Amo este creme, Coconut Water Cream. Os preços não são... Eu sinto que a Sephora está um bocadinho inflacionada comparativamente, por exemplo, a um Space NK, mas não são um escândalo, ok? Ok, vou-me perder aqui. Olhem ali, já vi ali a Natasha de nona. Vamos. Vou-me perder um bocadinho. Pá, estou-me a controlar para não comprar a base, porque a Ana disse que esta base era incrível. Então, que desgraça. Chegámos ao Seven Dials Market, onde há cenas por todo lado. Nós, de última vez, viemos aqui, eu acho que vos mostrei. Fomos, na verdade, fomos ali ao Boulay. Comemos tipo um creme com creme brûlée, assim, em forma de cone. E agora viemos à procura de um que se chama Chin Chin. Não sei onde é que está. Vamos procurar, mas isto, como veem, tem assim... Pá, imaginem, faz lembrar um bocado o Time Out Market, para quem é de Lisboa, não é? Mas mais cool. Tem imensa coisa. Portanto, vamos procurar. Ah, e, by the way, há um photoboot lindo aqui. Nós, normalmente, vemos sempre um da Rough Trade, que é a loja de música, que é muito giro. No entanto, aqui, na entrada do Seven Dials Market, deste lado, portanto, está a entrada dos dois lados. Do lado oposto ao Boulay, ali. Estão a ver onde estão ali aquelas pessoas? Ali naquele sítio, onde estão aquelas pessoas. Há ali um photoboot giríssimo. Tiram umas fotos muito giras. E tem aqui, lá está, um monte de sítios super trendy, super giros. Para procurar comida. E agora, vamos à procura do Chin Chin. Já para não falar da música, of course. Mas é assim, tudo muito cool. Love it. Estamos aqui neste... Mesmo ao lado do Boulay, ou o Boulay ali daquele lado, estamos aqui neste, que é o... Boulay Island, estamos a ir buscar o Bubble Tea. E tem este género de pancakes, com um feeling inside, portanto, tipo, com um creme dentro. Tem muito bom ar e tem estes sabores. Matches, chocolate, vanilla, vanilla e os beans. Muito bom ar. Só não vamos comer agora, porque não estamos com imensa fome. Mas o Bubble Tea está ali. Este também é muito fixe, aqui no Seven Dials Market. Voltámos a Niels Yards. Vamos ter aqui uma visita muito especial. E vamos, obviamente, acabar, como sempre, no Home Slice, que, para não variar, está completamente cheio. Portanto, é assim, vamos comer em pé, vamos comer em pé, muito provavelmente. A desaparecida! Então, temos o sushi do. Vá, vamos ter aqui uma review da... Eu só não achava... Sara Costa Makeup. Sara Costa Makeup, a minha primeira impressão, eu não percebi porque é que se põe milho no sushi. Isso é o teu molho? O milho é o molho? Não, ela pôs milho e separados. Tem milho. Então, de 0 a 10, venham ou não venham? Voltámos? Se não tiverem nada para fazer. Está suja, eu acho que é melhor comer sushi. Mas não é mal, hein? Um pedaço de realidade. Eu não percebi porque é que isto está quente. Isto é o sushi dog. Ela está batendo aquilo. Rita e a Sara vão jogar um bocadinho de Mario Kart. Aqui nas arcadas. Vamos a isto. Bom dia, bom dia. Isto não está a ficar na minha cara. Estamos no terceiro. O terceiro, na verdade, é quarto. E o último dia. Isto não está a ficar. Está um sol desconegado na minha cara. Hello? Hi. Então, continua-se a ficar? Ok, agora sim. Então, hello. Hoje vamos para Lisboa ao fim do dia. E vamos passar o dia a passear. Passear mais uma vez. Agora viemos a Nothing Hill. Temos aqui os prédiozinhos cheios de cores. Já começam aqui destes lados. Vamos, na verdade, à procura de uma loja de t-shirts de música. E vamos passear. Eu, por acaso, já vi em casa 50 mil vezes, como vocês sabem. Mas nunca fui ao mercado mesmo de Nothing Hill, que é sábado de manhã, que é hoje. Portanto, vamos ao mercado. Ver. Eu acho que aquilo amanhã tem confusão. Mas é só para ver a cena. E... Eu não sei, vamos ver outras coisas. Eu vou tentar ir outra vez a uma Boots e a uma Primark. A Sarah ontem deu uma dica de ir às de Tottenham Court Road, que supostamente tem melhor stock, para tentar comprar os produtos que quero para fazer um vídeo de dupes para vocês. E o que nós vamos fazer mais? Vamos ao Home Slice. As pizzas melhores de Londres, para mim. E eu não sei o que nós vamos fazer mais. Na verdade, nós estamos muito a destilar desta vez, como vos disse. Estamos só o mesmo a passear, porque, não é? Nós só conhecemos os sítios turísticos todos, mil vezes. E só viemos, na verdade, para um concerto. Está demais. Só viemos, na verdade, para um concerto, para o Jack Johnson, e o resto foi só destilar em Londres no verão. Está muito fixe o tempo. Eles estão todos a morrer, porque para eles isto é um heatwave gigante. Oh, cá está ela. Para eles isto é tipo um heatwave gigante. Isto, na verdade, é um dia bom de primavera para nós em Portugal. Estão tipo 25, 26, 27 graus, mas vem um ventinho fresco. Portanto, está ótimo. Nós estamos numa boa. Aliás, eu estou com um kimono, como vocês conseguem ver. E estou tranquilíssima. Eles estão naquela do... Isto é a pior heatwave de sempre. It's not. Olhem, viemos à Backstage Originals, que é o nome da loja. Estão a ver? E tem assim um monte de t-shirts de várias bandas. Então é isso que vamos fazer. Isto está packed de pessoas, como veem. As ruas estão cheias de pessoas, por causa do mercado. Portanto, também já vos mostro. Vai ser um dia fixe. Chilled, mas fixe. Meu Deus, isto tem tipo três andares. Só com t-shirts temáticas, tipo graphic tees de várias bandas. Portanto, é assim, se gostam deste ano de coisas, as pessoas precisam me ver aqui, sem dúvida nenhuma. Aqui estamos, Nothing Hill e o seu mercado. Aquela lojinha de t-shirts era maravilhosa. Comprámos dois t-shirts. Eu comprei uma dos Beatles. Eu amo os Beatles. Embora, agora estou a ver aqui. Estas também, parecem muito bem. Mas já estão, já estão, já estão, já estão bem. Anyways, isto é Nothing Hill. Já conhecem, a maior parte de vocês, se calhar, já conhecem os edifícios coloridos. Isto é no mercado de sábado de manhã. Portanto, coisinhas por todo lado na rua. Parece-me muito bem. Vamos passear por aqui. E eu preciso tomar qualquer coisa de bom. Ainda não tomei o que é almoço. Portanto, também tenho que comer qualquer coisa. Não sei até que ponto. Isto não é mais mercados do que comidas, mas... Vamos descobrir. Chegámos a Tottenham Court Road. Está aqui este Emoji Shower Pride Edition. Ali daquele lado está outra coisa a qualquer temática. Mesmo na saída da estação. Giro! Chegamos então ao fim do vlog. Na verdade, vocês vão estar a ver isto no dia em que eu vou publicar. Porque a verdade é que eu não terminei o vlog. E agora estava a acabar de editar para pôr no YouTube. E eu pensei, tipo, é ser o pior YouTuber de sempre. Porque literalmente a última coisa que vos mostrei foi nós. Em Nothing Hill. E não vos mostrei mais nada. A verdade é que nós depois percorremos a cidade toda para eu ir a Primarkes. Porque eu queria, na verdade, fazer, como vos disse, o vídeo de testar produtos da Primarkes. Tipo, do Ups, etc. E mesmo Primark Beauty. Se precisassem de dizer que foi um fiasco. Eu não encontrei Primarkes... Tipo, os produtos que eu queria, pelo menos, não encontrei a lado nenhum. Depois fui para o meu plano B. Pensei, não, está-se bem. Tipo, bué. Confiante. Não tens Primark Beauty, tens Elf. Elf é uma viral. Bora fazer um vídeo de testar produtos de Elf. Embora eu tenha muitos produtos de Elf. Mas eu queria testar os novos virais. Então, depois percorri não sei quantas superdrugs e não sei quantas boots. E os produtos de Elf. Ainda por cima é que, imagina, Elf, para além de já ser barata. Eles estavam com um deal que era 20% de desconto em tudo a partir do segundo produto. Ou seja, nem plano A, nem plano B. Portanto, vim, não sabe. Não, era a única coisa que eu comprei foi... Na verdade, não foi o que comprei. Estava a namorar um dos liquid lipsticks da Lady Gaga, da House Labs, na Sephora. E o namorado acabou por me oferecer. Na verdade... Ah! Oh my god, eu comprei esta dos Beatles. Na verdade, o que eu queria era esta aqui, que só depois encontramos mais à frente. Que é dos Beatles. Yellow Summering. So cute! Mas, inicialmente, acabei por comprar esta. Pronto, agora tenho as duas. Esta é tão gira. Tipo, eu sou... Eu sou boa Beatles fan. Não sei se já vos tinha dito. Eu acho que já vos tinha dito. Eu adoro Beatles. Anyway, espero que tenham gostado do vlog. Como sabem, eu sou uma pessoa feliz em Londres e ir uma vez por ano não me satisface. Portanto, como foi a primeira vez destes anos, já marcámos a segunda. Portanto, está a viagem marcada para Novembro, a segunda do ano. Está ótimo. O ano passado fomos em Abril. E em Novembro, este ano, foi Junho e Novembro. E está tudo bem. É assim que corre bem. Espero que tenham gostado de mais um vlog. Lá está. Eu, tipo, vou várias vezes e vou fazendo vários vlogs. Mas acho que são sempre diferentes. E acho que o de Novembro também vai surgir porque vou pela segunda vez. Eu já fui ao parque temático do Harry Potter há muitos, 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 muitos anos atrás. Mas... Mas agora vou outra vez. Em Novembro. Está na hora de ir outra vez. Até porque eles têm algumas atrações novas. Portanto, se quiserem, eu também posso fazer vlogs. Eu, para mim, faço sempre vlog. Londres é sempre fã. E eu vou sempre vendo sítios giros. E vou sempre surgirem de sítios giros. Portanto, acho que é sempre um vlog giro. Mas, obviamente, vocês é que decidem. Portanto, digam aí embaixo nos comentários se querem que eu faça também vlog em Novembro da viagem a Londres. E se querem algumas sugestões de sítios, para além dos que eu deixei aqui, passem lá no meu Instagram porque eu tenho lá um destaque só de Londres. E tenho lá, tipo, de várias viagens dos últimos anos. E está lá um monte de sítios giros que eu gosto. E é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar like. Subscrever. comentar. Espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever outra vez para o canal. Espero que tenham gostado. Tchau.